Você costuma dar alguns pedaços da sua comida para o seu cachorrinho? Ok, eu vou te contar uma coisa óbvia, mas os organismos dos pets são bem diferentes do ser humano e muitos alimentos que comemos, os cachorrinhos não podem nem passar perto. Eu sou a Nanjulice Kielberg, da redação do Portal 6 em Goiânia, e como muita gente não sabe disso, acabam colocando a vida dos bichinhos em risco, apenas por oferecer um petisco diferente. Um exemplo são as frutas, que aliás são consideradas por nós como saudáveis, mas podem ser um grande veneno para os cães. Por isso, hoje eu vou te apresentar algumas que devem ficar longe dos bichinhos. Começando a lista, a carambola é conhecida por nós por suas propriedades tóxicas e quando consumidas em excesso, podem envenenar os seres humanos e também os pets. Essa fruta pode ser ruim principalmente para os animais com problema nos rins. Provocando alterações neurológicas e prejudicando ainda mais a situação renal do animal. Em pequenas quantidades, o coco não causa problemas aos cachorros. Inclusive, muitos tutores oferecem a fruta inteira para os cães que gostam de brincar com ela. O problema é que em excesso pode causar desarranjo intestinal. Assim, o pet acaba sofrendo com diarreia e outras coisas mais. Os deliciosos morangos também não devem ser oferecidos em excesso para os pets. E não é por conta de alguma substância tóxica, mas sim pelo teor de açúcar. Em outras palavras, você pode até dar a fruta ao seu amiguinho, mas tenha cuidado. Já que em excesso, o açúcar presente na fruta pode contribuir para o desenvolvimento ou piora de problemas de saúde, como obesidade e diabetes. Mesmo que descascadas ou sem sementes, não ofereça uva aos cachorros. Elas são expressivamente agressivas e tóxicas para os bichinhos. Inclusive, a ciência ainda não descobriu a causa exata dessa intoxicação, que pode até matá-los. O abacaxi sem casca e coroa pode ser muito bom para o seu cachorrinho, por conta da bromélia, uma enzima que facilita a absorvição das proteínas da dieta do animal. O problema é que em excesso, a acidez dessa fruta pode trazer muitos danos para o estômago do cão. Por exemplo, a gastrite. Por último, é melhor não dar abacate para o seu cãozinho. A persina presente na fruta tem ação fungicida natural. O que para nós não há risco, mas pode provocar intoxicação nos cães. Quanto maior a quantidade ingerida pelo pet, maiores são os riscos de ficar com a saúde comprometida. Me conta que se assustou com alguma dessas frutas? Já deu algum desses alimentos para o seu pet? Lembre-se, é muito importante uma consulta com o veterinário para saber o que fazer com o seu amiguinho. Encaminhe esse vídeo para os seus amigos que precisam saber disso. E sempre acompanhe o portal CES aqui no YouTube, em nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!